O que você quer? Eu quero participar do jogo de amanhã. Você é um craque no poker, Jonas. Mas não pode abusar da sorte. Estou no jogo, delegado. É o que importa. Coisa começou simples. Temos uma stripper. Um ajota motoqueiro. A capanga de um dia dele. Meu amigo que complicou tudo. E esse escroto, dono de boate e jogatina ilegal. Você tem ideia de quanto aquele lugar rende por noite? Se a gente entrar num acordo, eu posso te ajudar. Cinco horas da tarde, eu quero o meu dinheiro. Você vai ter que esperar. Hora a hora. Já faça o mais alta. Calma aí, cara. Ganhou do fígado, puta. Acabou essa putaria aqui, tá entendendo? Já que a gente não tem dinheiro, vamos nos divertir. Tchau. Tchau.